E o Favalli tá conectado aqui, coloca o Favalli pra mim, o Diegão. O Favalli, como é que estão as coisas, hein, meu amigo? Falta nove minutos pra acabar a votação, é isso mesmo? Isso mesmo, Paulinho, ó, contagem regressiva, o cronômetro já foi ligado. Eu tô na frente de um dos principais colégios aqui de Buenos Aires. É o Colégio Nacional de Buenos Aires, é uma escola pública super tradicional aqui e um importantíssimo ponto de votação. Então, essa movimentação que vocês estão vendo atrás de mim, não são mais de eleitores. São dos funcionários, não vou dizer funcionários, mas das pessoas que são convocadas a trabalhar no processo eleitoral, que agora saíram pra tomar um cafezinho e estão voltando pra fechar as urnas. Olha, a movimentação foi muito tranquila. A última atualização que a gente tem é das cinco horas da tarde, em que houve ali uma... Favalli, vou só pedir pra nossa produção fazer a conexão novamente contigo. O áudio tá um pouquinho ruim. Daqui a pouquinho eu volto contigo, prometo. Luiz Tinho, você tinha me pedido a palavra? O que você precisa? Eu queria só pras pessoas visualizarem a corrosão da economia, da quem tá falando muito política e falando de inflação. E a Jovem Pan tava passando imagens de carne, né? vacio, assado. Em 2019, o assado, o quilo do assado, era por volta de 290 pesos. Hoje, ele está próximo de 3 mil pesos. A Medialuna, que é o croissant argentino, tava 24 pesos. Hoje, tá 280 pesos, em média. Pra as pessoas terem o visual, porque a gente fica falando, Ah, inflação, inflação. E essa geração mais nova não viveu isso aqui nos governos anteriores. Você tá apontando o governo, Keller. Nos governos anteriores, eles não viveram. Então, é um negócio que, em quatro anos, é mais que triplica a questão da economia, da questão do poder de compra das pessoas, né? E esses exemplos, porque a Jovem Pan tava passando imagens da carne, acho que era uma venda ali, qualquer. Ele não se lembra do overnight aqui no Brasil, né? Nossa, era uma coisa impressionante. O trabalho que dava ser empresário. Pequeno empresário, então, aqui no Brasil. Mas é importante isso que você comentou, eu sim. Porque a gente fala muito... As pessoas, às vezes, não sabem mais, né? É, lembrar que quando o Maurício Fernandes assumiu, o dólar tava a 69 reais. Agora tá a pesos. Agora tá a 800 e tanto. Mas o mais incrível é que a gente fala muito da miséria argentina, da pobreza que eles estão. E estão mesmo perto daquilo que era o país mais próspero do mundo. Mas eles ainda são, per capita, mais ricos do que nós. Pra você ver o quanto... Nós acabamos não nos dando conta, mas nós somos um país de muita gente pobre ainda. É verdade. Segre, me pediu... Pra completar também uma fala do Diogo em relação ao peronismo. Você sabe que o peronismo do Perón, que foi migrando da direita para a esquerda, ele foi migrando dependendo de quem era o seu líder. Por exemplo, quando o peronismo do Menem ganha, deixou de ser peronismo e passaram o menemismo. Quando ganhou o Maurício Macri, era o macrismo. Quando ganhou o Néstor Kirchner, era o kirchnerismo. Só não ficou com o Fernandes, porque o Fernandes era um cero à esquerda, não existe e ninguém usou o fernandismo. Mas, de qualquer forma, agora, por exemplo, se eu ganhar o massa, seria o macismo. Já deixa de ser um pouco o peronismo tradicional. Só que eles, com muita estratégia eleitoral, defendem a ideia de que eles representam o peronismo para pegar aquele peronista tradicional. Hoje, o candidato do peronismo é Schiaretti, o governador de Córdoba. Esse é o peronista hoje. Não é o massa. O massa não tem nada de peronismo. Só que se vincula, porque é o candidato da Cristina, que empurra esse peronismo kirchnerista que foi migrando e transformando a Argentina na pobreza que hoje. Muito bem. Temos aqui o Marcelo Favalli de novo. Diego, coloque ele na tela. Agora sim, Favalli. Conexão reestabelecida pode partir de onde você está. Obrigado, Paulo. Então, só retomando a informação, estou aqui em um dos principais colégios de Buenos Aires. Faltam cinco minutos para fechar as urnas. Ninguém mais entra como eleitor. A gente teve uma movimentação agora, que são aqueles cidadãos que foram convocados para trabalhar no processo eleitoral. Saíram aqui para tomar um cafezinho no final da jornada. Agora voltaram para essa etapa de fechar as urnas. E daí começa agora a apuração. Lembrando que aqui a votação em papel, como era antigamente no Brasil, a apuração é feita voto a voto. E aqui pertinho tem a Câmara dos Vereadores, ou como se fosse a Câmara dos Vereadores aí de São Paulo, a Câmara dos Vereadores aqui de Buenos Aires. E parte desses votos serão levadas para lá. Tem um enorme esquema de segurança com a polícia metropolitana, a polícia da província, homens do Exército, para cuidar aí do transporte e todo o cuidado desses votos. A gente espera que por volta entre nove e dez, no máximo dez e meia, haja um número sólido. Aqui a Justiça Eleitoral, ou a organização que faz, às vezes, da Justiça Eleitoral aí no Brasil, disse que não vai ficar dando aí boletins muito picados para evitar uma polarização, para evitar algum tipo de ruído político, ou, assim, estremecer os ânimos mais exaltados. E que os primeiros boletins vão sair quando tivermos uma apuração um pouquinho mais já avançada. Então, talvez, na segunda metade da noite, a gente tenha um cenário mais sólido. Voltando, os últimos números mais precisos, se é que dá para usar essa expressão, a gente teve na primeira metade da semana com a média das últimas pesquisas eleitorais, que foram feitas entre 14 de agosto e 14 de outubro. que davam Milley com 34% dos votos, Sérgio Massa com 30%, Patrícia Burit com... Milley com 34%, Patrícia Burit com 26% e Sérgio Massa com 30%. Quem levar 45% já fica como vencedor agora no primeiro turno. Segundo as pesquisas, é pouco provável que isso aconteça. Mas nem sempre as pesquisas, elas refletem a realidade. E aí, também, outro número muito importante. O último balanço foi feito há uma hora atrás. Havia pouco menos de 67% da participação. Deve ter aumentado um pouquinho nesses últimos 60 minutos, obviamente, mas talvez muito longe do 100% de participação. É, a gente vai continuar acompanhando, né, Favalli? A abstenção recorde. Perfeito. A gente vai continuar acompanhando. O Favalli está por lá ao longo de toda a programação da Jovem Pan. O nosso Gustavo Segre. Eu queria muito agradecer. Agradecer principalmente a sua audiência neste domingão. Você que ficou com a gente até aqui nessa cobertura. Deixa eu me despedir do nosso... Coloca o Javier Milley de novo na tela aí, ô, ô, Diegão. Porque esse homem aqui está com uma costeleta que só Deus duvida, viu? Gustavo Segre, forte abraço para você. O nosso Marcelo Favalli, direto da Argentina. E o nosso time aqui. Turma, obrigado, viu? Pela companhia, pela gentileza de sempre. Principalmente pelo Bom Debate. A gente se vê. Esse é o Tarahoda. Nós vamos ficando por aqui. Essa é a Jovem Pan, jornalismo independente. Ao longo de toda a programação, você sabe, nove horas começa a apuração para valer do que acontece lá com os nossos hermanos. A gente se vê. Tchau.